Meu nome é Brás Antunes Matos Neto, eu sou presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, Crospe. Eu tenho muito orgulho de ser cirurgião dentista por trazer um saúde à população. É uma profissão que me traz muito orgulho e especialmente estar como presidente do Crospe representando cerca de 112 mil profissionais é um orgulho imenso, né? Meu coração está muito feliz. O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo tem na sua premissa a fiscalização da profissão e das boas práticas da odontologia. E nesses 139 anos que se comemora o Dia Nacional de Cirurgião Dentista, nós temos muito a comemorar. Os avanços foram imensos nesses tantos anos de odontologia, de uma profissão puramente artesanal para uma profissão altamente científica, onde conseguiu aliar a tecnologia, as boas práticas, a destreza manual, né? E o cirurgião dentista brasileiro é reconhecido no mundo todo. As câmaras técnicas dão suporte científico técnico, tanto para entrevistas, para mídia em geral, como também para os julgamentos, né? Então, as câmaras técnicas têm um papel fundamental, que elas se aprofundam no estudo, no conhecimento técnico da odontologia. Eu vislumbro para a odontologia dias de glória, né? Como tem sido até hoje, né? Nessa crescente de um aprofundamento científico, através de pesquisas no mundo todo, e o Brasil é pioneiro em vários estudos, né? Então, sempre voltado à população, né? A nossa profissão existe para atender a população, para atender a sociedade brasileira, né? Em especial a paulista, aqui no estado de São Paulo. Por fim, eu gostaria de cumprimentar, através dos nove conselheiros, através dos colegas que compõem as 31 câmaras técnicas do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, cumprimentar os cerca de 112 mil cirurgiões dentistas do estado de São Paulo, que levam prevenção, levam saúde à população, com uma energia muito positiva, e com muitos dias de glória, através da ciência, através do aprofundamento das pesquisas, devolvendo sempre em melhorias para a sociedade. Parabéns a todos os meus colegas de profissão cirurgiões dentistas. Parabéns a todos os meus colegas! Parabéns a todos os meus colegas! Parabéns a todos os meus colegas! Parabéns a todos os meus colegas!